Ao som do paredão que as meninas se revela No beat e no grave que as cachorras se revela E aí DJ Puff, manda elas bater com o bumbum no paredão, cachorro Oh, bum 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 no paredão Bum, 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 bum Vai, vai, ó Vai descendo, vai descendo Vai descendo até o chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Vai descendo, caralho, esse bicho tá foda, hein, viado, cara Aí, ó, DJ Puf falou que não pode falar putaria, né? Tá bom, sem putaria, né? Ah tá, sem putaria, né? Ah tá, caralho, esqueci que não pode falar palavrão Maná que se foda, se foda Fica de quadro, caralho Oi que eu jogo no Atal de C Fica de quadro, caralho E o que eu jogo no Atal de Galo Que é só piranha no papo Que quer ganhar alguns trocados Então, e pra começar? Então fica de quadro, caralho Que eu jogo no Atal de C Fica de quadro, caralho Que eu jogo no Atal de Galo Fica de quadro, caralho Que eu jogo no Atal de C Fica de quadro, caralho Que eu jogo no Atal de Galo Vem, 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 vem Ao som do paredão que as meninas se revela No beat e no grave que as cachorras se revela E aí DJ Puff Manda elas bater com o bumbum no paredão, cachorro Oh Brum 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 No paredão Bom Brum 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 shape, pop, bon vai descendo, vai descendo até o chão, vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão, vai descendo caralho esse bicho tá foda hein viado, caralho Aí, ó, DJ Puff falou que não pode falar putaria né, tá bom, sem putaria né, ah tá, sem putaria né, ah tá caralho esqueci que não pode falar palavrão, maná que se foda, se foda Fica de quadro caralho, oi que eu jogo no atalho de ser, fica de quadro caralho E eu que eu jogo no atalho de galo, que é só piranha no papo, que quer ganhar alguns trocados Então, e pra começar então fica de quadro caralho, que eu jogo no atalho de ser, fica de quadro caralho Fica de quadro caralho, que eu jogo no atalho de ser, fica de quadro caralho Fica de quadro caralho Se inscreva no canal.